Esse aqui já é o 18º circuito que passa aqui pelo nosso município, nosso sindicato. Nós temos o nosso núcleo aqui da ProSoja, que é muito bom para o agro, para os agricultores, produtores de grãos, é fundamental. E o circuito, ele é muito importante, está passando de ano a ano, pelo seguinte, que ele circula no estado todo, colhendo informações e levando informações para cada local, cada município, porque cada município é um município, é um local, é uma região, cada caso é um caso, então a gente está sempre dialogando, trocando informações, então é onde vem muitas informações, só coisas construtivas. Trazer esses dados para os produtores, isso é muito essencial, né? Muito essencial. Hoje a agricultura está sempre inovando, e é muita coisa, é meio ambiente, é confisco disso, daquilo, então a gente tem os amparos, tem os roias de soja, essas coisas, então o produtor quer ver como que está, como que não está, os andamentos, né? O roias mesmo, hoje nós temos o roias de soja que já venceu, que está em processo de prementação, que o produtor já não está pagando mais, mas está na justiça, tudo lá, então está prementando, e é onde vem as informações. A ProSoja é quem tem as pessoas lá indicadas, pesquisando isso aí, vendo isso aí, nós defendendo. E hoje esse, em específico, conta com uma presença especial de um biólogo, né? Sim, é uma satisfação para nós aqui, inclusive, porque é oportunidade de estar conhecendo, né, o Richter, que a gente, eu mesmo, achava, eu só via aquele lado dele, o lá selvagem, né, mexendo com cobra, com feras, com onças, e ele tem o outro lado, também, de como palestrante, é um excelente palestrante, e ele é produtor também, ele é proprietário de propriedade também, uma coisa também que eu não sabia, gente, eu não sabia, né? Então hoje, conversando com ele, tive a oportunidade de conversar, conhecer ele pessoalmente, conversar, é uma pessoa normal, igual nós, né, ele não é só domador de feras, não.